Boa tarde, turma linda! Cheguei! Tati Mária! Muito prazer! Se você não me conhece, eu sou Patrícia Bueno, professora e artesã de costura criativa apaixonada por fofuras que vem aqui toda terça-feira compartilhar um pouquinho do que sabe com vocês com muito carinho e muito amor. Gente, tudo bem com vocês? Mas, recadinho importante já pra começar, se você quer saber dos meus cursos, dos meus projetos, dos meus produtos, sim, Pati, tem alguns produtos, réguas, tecidos sintéticos e muita coisa que, né? A quarentena tá atrasando, mas vai vir? Lá no meu site, tá aqui no cabeçalho www.patrícia-bueno.com Gente, no meu site é só entrar, clicar na seção que você quer, que você vai ser direcionado pras minhas, pras parceiras que comercializam os meus produtos. Oi, gente! Boa tarde pra todo mundo que tá chegando! Bem-vindos! Conta aí pra mim, conta aí pra mim! Quem tá maratonando o Pati Flix? Quem tá aí atrás de conteúdo? Quem tá atrás de aperfeiçoamento? Quem tá aí atrás de peça nessa quarentena? Quem tá aí afim de estudar? E aí, tá maratonando o Pati Flix? Tem três anos aqui na minha página, a Patrícia Bueno, costurando momentos especiais. Corre lá na pastinha vídeos, que são três anos inteiros! Toda terça-feira aqui, ó, juntinho. Oi, você, você e eu. A gente, né, troca essa energia gostosa e joga pro universo. E a gente vê tudo de bom que acontece, né? A gente tá aqui sempre comigo, viu? Fielmente comigo e obrigada a vocês que escolheram estar comigo nessa terça-feira. Ficou muito feliz e muito contente, viu? O que a gente vai aprender hoje? O que a gente vai aprender hoje? O que a gente vai aprender hoje? Eu já mostrei pra vocês. Eu fiz até uma enquete, rapidinha, rapidinha, porque eu tava cortando os materiais. E aí eu fiz uma enquete sobre que composê que eu ia usar, né? E aí vocês escolheram entre o meu poazinho. Ó! Eu vou usar este tecido sintético My Collection Poazinho Confete Amarelo. Gente, olha os colações. Se liga nessa gravação em relevo do Prada, gente, olha. Produto com qualidade de primeira. Esse é o... Sabe o luxo do luxo? Esse é o luxo do luxo. 0,9 com essa gravação linda, gente. Que você sente na mão. A textura é maravil... Lindo! Olha, gente, onde vocês encontram meus sintéticos com essa qualidade? Onde? 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 Sintéticos São Luís, tá? Tem cupom de desconto. Eu deixei aqui o código. Então, ó. Eu tinha feito uma enquete se vocês queriam compor com pink. Ou se vocês queriam compor com Tiffany. Até a hora que eu tava cortando. Ó! Tiffany tava ganhando. Eu não sei se ganhou. Mas eu queria ajuda porque eu fiquei em dúvida. Eu falei, meu Deus. Fica lindo com qualquer coisa. Não é porque meu nome é ficar lindo com qualquer coisa, gente. E aí, a gente escolheu o Tiffany. Ó! Já deixei os fundilhos prontos. Já tá com os fundi o ponto. Porque a gente vai repetir, né? A gente vai repetir na tampa. Então, ó. Gente, combina com qualquer cor. Olha, gente. Pra mulher. Pra menina. Pra adolescente. Né? Pra bebê. Olha, gente. Mamãe se cuide. Isso mesmo, Lu. Ó. Dá pra fazer linha maternidade, gente. Dá pra fazer acessórios. Dá pra fazer um monte de coisa linda. Esse daqui, se você não conhece, é o confete. Vai, Patizinha. Bueno. Fica aí pra vocês. É esse que a gente vai usar. Tá? Ah, então se vocês perguntarem, Pati, que material é? Prada estampada da minha coleção. Ai, que gostoso. Encher a boca pra falar isso. Minha coleção. Poderia repetir o site. Tá aqui no cabeçalho. www.sinteticos.com.br. É onde vocês compram os meus sintéticos. Mas o meu site é onde vocês encontram tudo. Inclusive os sintéticos. Porque você clica no sintético que você quer, você já é direcionado para o site da São Luís. Assim como você que clica na minha reguinha, vai ser direcionado pra pano bom, que é quem comercializa as minhas réguas. www.patriciatraçobueno.com.br Tá aqui, ó, no cabeçalho pra vocês já, tá? E essa live é um oferecimento, ela só acontece porque eu tenho os meus parceiros, que eu amo de paixão, que é LN Máquinas e Acessórios. Tá aqui no cabeçalho também. Compra com o meu cupom, que tiver precisando de qualquer tipo de máquina, o Lê tem tudo. É multimarcas, todas as marcas, transporte simples, transporte duplo. É, escancante, bordadeira, tem meu cupom, tem vantagens, tem frete grátis, tem presente do Lê, tem projeto meu. Então, bora lá. É Clicheria Brasil, tá? Que me proporciona fazer as minhas próprias etiquetas com o meu clichê e fita foio. É esse aqui que a gente vai usar. Então, estão aqui os sites dos meus parceiros, tá bom? E os cupons pra vocês. Vamos começar? Deixa eu mostrar pra vocês. Já chegou bastante gente, né? Já, já chegou bastante gente. Ó, o propósito da aula de hoje não é ensinar uma peça, uma frasqueira, até porque vocês a essa altura já sabem fazer. Muita gente já ensinou. Minha amiga Danizinha ensinou semana passada. Então, eu precisava ter o meio de comunicação, né? O que nós precisaríamos utilizar, né? Como base pra gente poder fazer o que vai dentro. Tá! Então, a aula de hoje é focada no que vai dentro. Obrigada, Bárbara, por achar lindo o material. Então, o propósito da aula de hoje, tcharam! Não é essa frasqueira. Nananana, não. Não é. Mas a gente vai ser obrigado a fazer, porque eu quero ensinar o que tá dentro. Tá? Mostra aí a bolsa atrás de você. Aquela é projeto. Projetinho da frasqueira. Entra lá no meu site, que você vai ser direcionado pra loja que revende os meus produtos, que é a pano bom. Ó, frasqueira, bolsa em profundidade, tudo embutidinho, caixa de leite, alça roliça. Ó, qualidade da alça que vocês vão aprender a fazer que linda, tá? Projetinho online, a aula já disponível, tá lá pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer. Eu vou fazer, óbvio, uma frasqueira, né? Meu jeitinho de fazer. Então, é uma frasqueira. Uma frasqueira simples. Essa aqui é grande. Eu vou ensinar pra vocês uma menorzinha, tá? Essa daqui é porque eu tenho muita balangandã de maquiagem. Até não coloquei tudo aqui dentro. Por que que eu resolvi fazer? Porque eu tava usando essa necessaire aqui, ó, com profundidade. E aí, gente, fica uma coisa em cima da outra, né? Fica uma coisa em cima da outra. Eu tava com dificuldade de usar. Falei, preciso me organizar. Vou fazer. Vamos lá. O que que eu queria ensinar pra vocês? Eu quero ensinar a parte interna, tá? Você colocar um lugarzinho pra pôr os pincéis. Nada de muito novo. Bem simplesinho. Mas pra você organizar aí, né? A sua vidinha na maquiagem. E aí, o que eu queria mostrar pra vocês? Esse saquinho aqui, ó. Esse saquinho. Por que, gente, eu resolvi fazer? Deixa eu mostrar o saquinho pra vocês. Por que que eu resolvi fazer esse saquinho dentro da minha frasqueira? Porque ela ficou grande, né? Eu vou colocar mais coisas. Mas eu não quero que quando eu use, quando eu vá pra lá e pra cá, isso fique solto, né? Ó, se eu fizer assim, tudo cai, né? E aí, fica tudo... E aí, o que que acontece? Quebra o... Né? A maquiagem é frágil. Esfarela o blush. Esfarela aqui o... O nosso... A nossa maquiagem. Eu que é pozinho. Fica indo pra lá e pra cá e batendo. E aí, corre o risco de esfarelar. De quebrar. Falei, preciso fazer. Mas eu preciso de alguma coisa que seja firme pra que, né? As coisas não fiquem assim, ó. Blulu, 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 blulu. Lá dentro, como se fosse o tsunami. Acuplei um saquinho. Ele tá conectado à peça, tá? Ó, deixa eu baixar pra vocês verem. Ele não tá solto. Não é um saquinho solto dentro de uma outra peça, ó. Você puxa a cordinha, ele fecha e ele tá, ó... Tá firme, tá vendo? Então, gente, quando eu fizer assim, ó, se ela fizer assim, ó, tá ouvindo alguma coisa? Ó, vocês estão ouvindo as coisas cair pra lá e pra cá? Não tá caindo, né? Não tá caindo porque tá tudo amarradinho lá dentro no meu saquinho, tá? Então, é esse o propósito da aula de hoje, tá? Volto a falar, vou ter que ensinar a peça toda, por quê? Porque a gente vai ter que fazer a montagem desse saquinho interno, mas o propósito da aula de hoje é... Obrigada, Paulinha, pela força, vocês são incríveis, meninas, obrigada a vocês que torcem por mim, que vibram por mim, que querem que o meu trabalho chegue a mais pessoas, obrigada imensamente, viu? Beijo no coração de vocês. E aí, gente, fica assim, tá? Tá um pouquinho maior. Então, ó, eu venho aqui, ó, eu coloco na minha bancada, então a minha bolsinha fica aberta pra eu poder pegar tudo que eu quero. Então, eu vou lá e vou pegando e vou jogando, e aqui tem os pincelzinhos, né? Você vem pegando aqui o pincel, você tá, 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 né? Bota lá, pega o outro pincel, tá, 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 tá. Então, tá aqui organizadinho os pincéis no ladinho e aqui você vai usando e vai tacando lá dentro, porque, né, nessa hora não dá pra ser muito organizado. Mas, terminou, ó, tira, fecha o sequinho e deixa tudo firme e segura lá dentro, porque se isso aqui virar, ó, você não quebra a sua maquiagem, tá bom? Então, bora lá, bora lá. Eu vou ter que fazer um porta-maquiagem com vocês, mas o objetivo é o que tá dentro, tá bom? E eu espero que vocês gostem e que o cliente de vocês goste, que vocês vendam muito. Que sintético eu usei aqui? Que sintético eu usei aqui na minha pecinha piloto? Qual, 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 qual? Obrigada, Eunice, você não perde uma, né? Obrigada. Ó, coleção Big Poa By Patibueno, é minha coleção. Não fosse a quarentena, gente, não fosse a quarentena e a fábrica está fechada. Eu prometo pra vocês que tem dez cores, dez cores do Poa, porque isso aqui, gente, vocês sabem que eu sempre quis trazer o fofurez do tricoline pro sintético. E nada mais fofo do que bolinha, do que Poa, né? E aí tem o bol, que é maior, olha lá, o bol é bem grandão, e esse daqui que é menorzinho a bolinha, mas tem dez cores pra chegar e eu não vejo a hora dessa fábrica abrir pra gente poder compartilhar com vocês as cores. Isso, pode fazer do tamanho que você quiser, Rita. Esse aqui é o Big Poa, olha a gravação. Eu quero que vocês percebam a qualidade do Prada que a sintética o São Luís usa, gente, ele é importado. Olha no marrom, olha como fica lindo o riscado, olha. É isso que eu quero que vocês percebam, gente. Essa qualidade, essa qualidade de produto, essas estampas lindas, gente, é exclusivo, é da Pathy, tá bom? E quem comercializa é a sintética o São Luís, tá? Então tá lá, ó. Olha aí, gente, eu sou, eu fico falando, falando, eu sei que eu já falei, eu sei que eu já falei, que tá chato eu falar de novo, mas é porque eu sou apaixonada no que eu faço, porque eu participei, gente, de todo o processo, eu participei de todo o processo, desde o desenho, óbvio que quem faz no Corel aqui sou eu, mas, sabe, achar o lugar certo pra imprimir com qualidade, escolher o Prada certo pra poder ficar com qualidade pra vocês. Então eu sou muito, muito, muito babona disso daqui, tá? Então, bora começar? Bora começar. Deixa lá, tá? Então, vamos lá. Fundo, deixa eu explicar pra vocês o fundo. O fundo, gente, eu já fiz, tá? Usei aqui a minha coleçãozinha, poazinho, confete amarelo. Já passei tudo que vai no fundo. O que que eu coloquei aqui em camadas? Eu coloquei uma vez o sintético no corte, já vou explicar o corte das medidas pra vocês, tá? Tá? Cortei o sintético, arredondei, coloquei um pedacinho de EVA aqui dentro, um centímetro menor. Vocês vão ver quando a gente for fazer a tampa. Coloquei uma camadinha de tricoline amarela e, como é maquiagem... Ai, uiaiaiai, tem uma loja querendo o necessário de maquiagem. Ai, fico feliz. Aproveita, faz um kit, PMG, tá bom? Se não quiser confeccionar do jeitinho que eu vou fazer, é o que eu falei, tem um monte de aula linda aí, com muita frasqueira linda. Minha amiga Danizinha, semana passada, ó, fez também. Dá pra vocês adaptarem o saquinho que a gente vai fazer dentro em qualquer peça que vocês quiserem, em qualquer formato. Redondo, quadrado, oval, do jeito que vocês quiserem. Eu quero que vocês entendam a metodologia de raciocínio, o jeitinho de fazer, aonde eu apliquei, em que parte do processo você coloca o saquinho, pra você poder usar esse saquinho em qualquer peça. Tá bom? São sim, né, peça? Menor preço não tem. Pra dar 0,9 importado ou estampado, eu tenho muito orgulho de dizer que é o menor preço do mercado. Ai, porque isso eu também lutei pra vocês, tá bom? Então, ó, tá aqui. Por que que eu coloquei um tricoline amarelo embaixo do meu nylon 300? Por quê? Dentro vai ser amarelinho, tá? Perdeu? Oi, Beti! Já mostra, amiga. Tá? Por quê? Porque dentro eu vou fazer composê com tricoline amarelo, só que na parte interna do saquinho e no fundo, aonde toca a maquiagem, eu coloquei um tecido, né, um nylon pra eu poder limpar, tá bom? Só que o quê? Obrigada, Marinei! Ó, só que o que que acontece, tá? Ele é meio transparentinho, tá vendo que o nylon 300, ele é meio transparentinho? E eu gostei disso, porque eu consegui colocar uma camada por cima, onde eu consigo limpar, caso minha maquiagem suje, o interior da minha, do meu porta-maquiagem, mas eu consigo ver, né, o tecidinho por baixo, ó. Então, eu achei super legal usar o nylon 300 aqui. Pathy, não tenho. Taca qualquer coisa impermeável que você for fazer. Bagum, famílias de nylons, né, mundo afora, o que você quiser. Eu só sugiro que seja alguma coisa impermeável, porque... Oi, ideia, né, por você? Não tô rindo muito com o seu Facebook, viu? Como Deus foi extremamente cuidadoso ao dar vida a uma pessoa tão essencial, extremamente cuidadosa. Ai, Eli, para de falar boniteza pra mim, mulher, que meu coração até... Ai, meu Deus, obrigada imensamente, viu? Que bom que você enxerga o carinho com que eu penso nos detalhes pra vocês, viu? Eu faço tudo com muito carinho e com muito amor, tá? Então, gente, faz impermeável a parte interna do saquinho, a parte externa. Vocês podem usar o material que vocês quiserem, eu vou usar tricoline, tá? Vamos começar por que parte? Vamos começar pela tampa, tá? Vamos lá começar pela tampa. Então, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Tem o meu vivo, na cor Tiffany. Ai, deixa eu mostrar interno pra quem chegou depois, ó. O que eu quero ensinar pra vocês é a parte de dentro, tá? Vamos ter que construir a peça inteira pra gente poder chegar lá. Mas o meu objetivo hoje é a parte de dentro, tá? Ó, aqui, super simples, vocês já devem saber fazer, não tem nenhum segredo. Mas aqui, ó, esse saquinho aqui, ó. Ó, que tá fixo, fixado na peça, tá vendo? Pra não deixar a maquiagem lá, ou o que você for carregar dentro, tá, gente? Tô sugerindo maquiagem, porque foi aqui o propósito do que eu fiz pra mim, tá? Fiz pra mim, me dei de presente. Merece, merece. Mas vocês podem fazer, de repente, pra qualquer, direcionado pra qualquer profissão, aonde o que vai ser levado aqui dentro, fique solto. E não pode ficar solto, porque são coisas frágeis que quebram. Então, ó, tá solto lá, mas agora tá firme e seguro, tá, ó? Não corre risco de quebrar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, bora lá. Deixa eu só separar aqui, 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 aqui e aqui. A gente vai começar pela etapa do nosso porta-pincéis, tá? Obrigada, Aninha! Agora eu posso ver suas lives ao vivo, gravado porque trabalho terça-feira, que torna a minha terça-feira mais alegre. Ai, má, obrigada! Beijo pra todo mundo que tá chegando, viu? Vou baixar vocês, tá? Então, vamos lá, ó. O que que eu vou usar aqui pra fazer o meu porta-pincéis? Dois pedacinhos de tela, ó. Dois pedacinhos de tela. Dois pedacinhos de viés, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Aqui é o material que eu tenho, tá? Vocês sabem que com a quarentena não tô podendo sair pra comprar, então, eu vou usar aqui o que eu tenho, tá bom? Ó. Ó. Tá? O zíper. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vamos passar primeiro uma costurinha, tá? E vamos prender e fazer tudo isso uma peça só. Quem aí tá maratonando o Patiflix? Hã? Quem aí tá maratonando o Patiflix? Vamos voltar direto pro túnel do tempo. O jeitinho de fazer, o jeitinho como eu faço isso com tela ou com plástico cristal. Eu ensinei pra vocês em 2017 e eu tô muito feliz em relembrar, né? Fazer novamente isso aqui com vocês e mostrar que lá em 2017, gente, tem muita live boa. Tem muita coisa boa esperando vocês. Então, bora maratonar Patiflix aí na quarentena, tá? Você fica em casa, mas hashtag costura comigo, tá bom? Vou descer vocês, tá? Ai, ficou linda, Ana! Cuidado que ela vicia, viu? Obrigada, Deinha! Obrigada, Miriam Patrício! Ó, então vamos lá, vamos fazer uma parte, tá? Coloco a tela. Coloco o zíper aqui, ó, perpendicular. O zíper, ó, pelas costas. Ó, aulinha de 2017, hein? Vou pegar o meu viés e vou dobrar o meio, ó. Isso é o meu jeitinho de fazer, porque vocês sabem que eu sou chata e eu amo o acabamento embutido. Amo coisas embutidas e bem feitas, tá? Então, bora lá. Vou dar um zoom aqui pra vocês poderem se aproximar um pouquinho mais de mim. Então, vamos lá. O que que eu faço? Um recheio, ó. Seja o material que você quiser usar aí embaixo. Obrigada, Miriam! Obrigada, Luciana! Bora compartilhar, menina! Se vocês estão curtindo, bora avisar as meninas que eu tô aqui, que a peça hoje é boa, ó. Fiz um sanduichinho, ó. Costas do zíper e eu vou pegar isso aqui e vou abraçar. Tá? Já vou fazer uma costurinha onde? Vou fazer uma costurinha aqui na bordinha pra poder prender esse meu sanduichinho aqui, ó. Tá? Bora pra minhas hoje. Transporte simples. Modelo 8000E. Lá dos meus parceiros LN Máquinas e Acessórios, ó. E vamos passar uma costurinha. Vocês podem fazer do jeitinho de vocês, tá? Esse aqui é o meu, tá bom? Eu sou chata mesmo, tá? Se você não me conhece e tá chegando agora, eu sou a chatonilda do acabamento, ó. Fiz uma costurinha, ficou assim, certo? O que que a gente tem que fazer? Ai, faz, posta pra mim, Miriam, por favor. Obrigada, Neuza. Oi, Creuza. Ó, Jerusa. Oi. Oi, Isa. Obrigada por compartilhar, valeu. Ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou deitar, ó. Ó. Agora, eu deito sobre o viés. E agora, sim, eu vou passar uma costura de pês-ponto prendendo, ó. Essa camada aqui tá solta aqui embaixo, tá? E aí, eu tenho acabamento e não tenho nenhuma coisa exposta na minha peça, ó. Tá 100% embutido, tá? A gente tá fazendo, meninas, pra quem tá perguntando, eu tô fazendo uma sugestão, tá? De compartimento interno. Pra qualquer tipo de produto que vocês quiserem fazer, frasqueira, porta, o que vocês quiserem colocar, porta, o que vocês quiserem. Eu tô ensinando a fazer um saquinho interno, pra gente deixar tudo bem firme, bem seguro, tá? Depois eu mostro de novo, tá bom? Então, ó. Fiz um lado 100% bem acabado e embutido, ó. Tá vendo? E agora, a gente vai fazer do outro lado, tá? Então, esse acabamentinho aqui, gente, que eu gosto muito, foi uma live que eu fiz pra vocês em 2017, aonde eu já ensinava esse meu jeitinho de fazer, tá bom? Então, bora maratonar a Patifix, porque tem muita aula linda esperando vocês. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Costa do zíper no direito do material, perpendicular, borda com borda, ó. Borda com borda e vamos abraçar com o nosso viés, tá? Chata nada, é assim que você aprende, Eunice? Se é, mas eu sou meio chapona mesmo, pra acabamento. Aqui. Abraçou todo mundo e vamos lá. Preprocesso, no começo, tô usando o ponto número cinco, tá, gente? Isso não é nada que precise ter muita resistência, não tem que tá muito firme. Então, ponto cinco é o suficiente aqui, tá bom? Ó, fiz o outro lado, olha essa costurinha! Esse viés é o viés de três. É o viés de três centímetros, tá? Aquele bem simples, tá bom? Ó, terminou, tá tudo jogado pra cima, a gente abre, ó. Ó, abro, pra vocês entenderem o que é, ó. Abro, e agora eu passo um pês pontinho aqui e prendo todas as camadas. E vai ficar, ó, cem por cento acabado e embutido por todos os lados! Todos, todos os lados! A minha agulha tá roubuda, acabou a minha bobina. Como eu sou espertinha, já deixei uma enchendo, porque eu sou dessas, óbvio. Bobina sempre no sentido horário da linha, tá? Pati, eu tenho aquela sua telinha, não sei se é sua telinha, tá? Veio a palavra surra, telinha. Vocês podem usar com o que vocês quiserem, tá? Eu tô usando telinha pra gente poder enxergar que dentro tem pincéis. Mas vocês podem usar aí da criatividade do material que vocês tiverem ou quiserem fazer, tá, gente? Isso aqui não é uma regra, não. Não tem que ser igual a minha, tá? Não tem que ser os mesmos materiais. Vocês podem fazer no tricoline. Vocês podem fazer esse produto na tela que vocês quiserem, tá? O que eu quero que vocês compreendam aqui são os métodos de construção. Porque adaptá-los para os materiais da preferência de uso de vocês. E aí, a habilidade, conhecimento e conteúdo que vocês foram somando ao longo da vida criativa de vocês, tá? Mas eu quero que vocês se aterrem ao modo de fazer, ao modo de construir, pra que assim vocês tenham liberdade criativa de poderem voar, tá bom? É o que eu falo aqui, gente. Eu faço, eu jogo pro universo. Chega na casinha de vocês aí, ó, os pedacinhos da Pati. Toda pixeladinha em pedacinhos. E aí, vocês é que fazem tudo acontecer, tá bom? Eu tô aqui pra dar ideia, tá? Obrigada, Neuza. Obrigada. Isso é acabamento perfeito que minha mãe sempre falava. Isso aí, gente. Isso aí. Então, vamos lá, ó. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma vez a medida que ela tem. Vou pegar a minha régua pra medir, tá? Dá licença. Vou pegar a minha régua pra medir. Ó, eu cortei com vinte e três, olha lá, vinte e três centímetros de comprimento. Vamos anotando aí, tá? Deixa eu anotar também, gente, porque eu não anotei. Vou pegar aqui a minha agenda nessa capa linda que eu fiz em live pra nós, porque eu uso aquilo que eu faço. E vou anotar porque eu também não tenho as medidas, tá? Então, deu vinte e três. Deixa eu anotar aqui. Que depois eu vou colocar lá no... No cabeçalho, porque eu ainda não coloquei, tá? Tá em branco. Então... Corpo... Vinte e três por... Vinte e três por... Treze. Ah! Ó, vinte e três por treze. Olha lá na minha réguinha aqui, ó, batendo no treze, tá? Então, vinte e três por treze. Esse foi o meu corte, tá? Isso quer dizer que já tá incluído aí margens de costura, tá bom? O que mais eu fiz aqui? O que que eu fiz? Eu arredondei os cantinhos com o quê? Uma ferramenta, né? Pra vocês fazerem uma bissetriz de três e meio, porque o cone tem sete. Olha lá! Bissetriz de três e meio, tá bom? Ó, cone. Fundo do cone da linha, tá? Tá lá, tá bom? Então, ó. Arredondei com o cone, arredondei, arredondei, arredondei. Tá bom? Com tampa, vinte e três por treze, tá? O que que eu fiz aqui, gente? Eu queria dar um fofs. Vocês sabem que a Paty fala fofurez. Eu falo fofo, tá bom? Que medida essa capa de agenda? Ah, tem que ver na live. Não vou lembrar, mas de jeito nenhum. Ó, usei a minha coleção estrelas. Ai, coisa linda de mamãe! E dentro eu usei o sintético lá da loja da minha amiga Dani Delinsky, ó. Fiz uma compos... Fiz um composê. Mas a live tá aí. É uma live do mês passado, super recente, tá? Mete cabeça, eu não lembro não, amiga. Desculpa aí. Tá bom? Então, eu falo fofurez. Eu queria aqui ter manta. Queria ter manta aqui, né? Manta acoplada, espuma, espuma torneada, pra eu poder dar fofurez, mas eu não tinha. Então, a gente tá, né? Se virando nos 30. Se tá no YouTube, ainda não coloquei, Gal. Vou colocar, tá? Eu tô editando várias coisas pra ir pro YouTube, tá bom? Ó. Então, o que que eu fiz aqui? Eu usei o que eu tinha. Peguei manta, ó. Manta. Manta de patchwork mesmo. E coloquei uma camada entre o meu corpo e o meu EVA, tá? O EVA é pra dar sustentação na tampa, mas a manta é pra dar aquela fofura, sabe? Eu fiz aqui também, gente, ó. É que eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas a minha tampinha aqui, ó, ela tá vendo que ela tá um pouquinho mais altinha? Ela tá gordinha. Então, se você toca, ela tá macia de pegar. Ela não tá uma coisa chapada, tá? Tá gostosa. Precisa pôr na parte de baixo? Não, a parte de baixo eu quero o mais plana possível pra não ficar raspando na superfície, não machucar o meu sintético, tá? Você pode colocar bailarina. Se a sua peça for grande, você pode colocar bailarinas aqui pra quando você for colocar, o cliente for colocar numa superfície molhada, alguma coisa, não ficar molhando o fundo, tá? O que eu tô fazendo aqui, gente, é esse interno de peça, tá? Pra quem chegou agora, tá bom? Então, eu coloquei fofureis, uma camada de fofura e uma camada pra dar sustentação, tá? Vamos fazer agora aqui. Vamos colocar o forro. Se o meu forro fosse uma coisa chapada, não fosse uma coisa transparente, já era pra colocar aqui, ó, passar uma costurinha e refilar, tá? Como ele é transparente, ó, olha como ele é transparente, porque eu tô usando um nylon 600, porque eu quero algo impermeável. Eu já falei e falo de novo pra ficar na cabeça, tá? Como o interno da minha peça vai ser amarelinho pra combinar com o meu tecido confete, que é amarelo, então, eu vou colocar aqui, ó, ele por cima de toda essa estrutura, ó, vou pôr por cima e o meu transparente vai vir por cima. Então, eu ainda vou conseguir ver, assim, o amarelinho, em vez de eu ver, né, o EVA, ó. Mas isso, gente, que eu tô usando novamente, tá? Eu tô usando o nylon 600 aqui, tá bom? Porque ele é fino, tá? Pode ser qualquer manta, tá bom? Eu, na verdade, eu indicaria pra vocês, é... Espuma torneada, densidade 10, tá? Aquela cinza que a gente faz patchwork, porque ela é bem alta e ela é bem fofa, tá? Ela dá uma projeção super legal pro sintético, tanto que a gente faz matelaçado com ela, tá? Mas o que que acontece? Eu não tinha, por conta, né, de não poder sair, então, eu tô usando aqui o que eu tenho. Vai ficar um efeito super legal, então, dá pra dar uma adaptada aí com o que você tem, tá? Olha lá, ó como ficou fofinho, dá pra ver? Ó, aqui embaixo, chapô, e aqui, ó, fez subir. Então, ele ficou, ó, gorduchinho, tá vendo? Ó, deu uma fofurez, tá? Vocês podem usar qualquer material, gente, qualquer nylon, qualquer tecido impermeável. Aqui é sugestão, porque eu tô usando aqui pra finalidade de maquiagem, maquiagem suja, né? Ali no meu, que eu fiz a pecinha piloto no tricoline, eu usei marrom, então, se sujar, não vai dar pra ficar vendo muito, né? Mas aqui poderia ser qualquer material impermeável, tá? Qualquer tipo de nylon que vocês tenham aí, tá bom? Ó, e ficou assim a minha tampinha, ó, com fofurez, tá? Que é a língua que a gente fala. Vamos fazer o quê? Vamos colocar uma alça aqui, tá? Aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês serem inteligentes? Oi, Rô! Oi, Sussu! Lembra que eu falei pra vocês serem inteligentes quando vocês forem confeccionar algo que vocês acham que a sua máquina não tem força pra poder costurar? E que a gente vem eliminando camadas? A gente tem que ser inteligente pra poder, né? Não forçar... Hum, nosso bebê que a gente ama? Ó, não que a minha não aguentaria, mas eu já fiz pensando em mostrar pra vocês, tá? Ó, costurei a alça. Deixei aqui, ó, uma luz confortável pra poder encaixar a mão. Diminuí a alça, porque eu tô fazendo produto pra mulher, mulher queimou pequena, então, não que largo, ó, reduzi. Coloquei um acabamentinho aqui pra ficar fofurento. Se não é fofura, não é coisa minha, né, não? Ai, gosto pouco! Então, ó, deixei a luz suficiente, tá? E costurei aqui, ó, grosseiramente. Prendi, prendi. Fui lá e cortei o Montana, ó, e só fiz um acabamento pra tampar. Ó, cortei, fiz um desenhinho lá, ó, fiz um sorrisinho, fiz uma bossinha, mas costurei. Então, esse Montana serviu como um acabamento de uma costura feia que ficou aqui, sem acabamento. E eu não costurei aqui, ó, essa alça que tá dobrada em duas. E aqui e aqui, pra não ficar com muito volume e ficar grosso aqui pra passar a costura, tá? Então, ó, fica aí a sugestão pra você escrever em máquina doméstica, tá? Às vezes a sua máquina não comporta a quantidade de camadas e você tem que ter inteligência de pensar fora da caixinha e driblar, né, os pontos fracos da ferramenta de trabalho que você tenha, tá bom? E vocês viram que fica tão linda quanto, né? Não deprecia em nada o nosso trabalho, tá? Bora lá, então, pra nossa alça. Então, a nossa cor de alça é Tiffany. A alça que eu tenho aqui é número quatro, tá? Quatro. É de quatro centímetros, tá bom? Então, ela é muito larga. O que que eu fiz aqui, ó? Só dei uma pré-costuradinha no meinho, só pra fechar. Vou deixar as bordinhas em aberto, ó, em aberto, tá? Pra gente poder embutir dentro da nossa peça. E aí, pra fazer um acabamento bonito, a gente vai simular aqui, ó, um acabamento de alça maleta, tá? Então, ó, cortei um pedacinho de sintético, 08 mesmo. Fiz um viradinho nas duas bordas que vão ficar aparentes. Então, fiz um viradinho em cima e embaixo. E aí, eu vou vir abraçando isso aqui, ó. Ela vai abraçar, tá? Abraça, ó. Simples. Internet, ó. E a gente vem e faz um abraço. Tá vendo? E a gente vai passar uma costurinha aqui no meio. Pronto, eu já diminuí a minha alça. Então, eu já deixei confortável pra uma cliente mulher que vai usar. E aí, ó, que bonitinho que fica. Tá? Esse tipo de... Internet, quero lhe avisar que se você cair, eu volto, viu? Ó, eu volto. Eu ensinei essa alça pra vocês no projeto primeiro, né? Em 2018, lá na mochila chique. Quem tem acesso à mochila chique viu, né? Mas, 2018, eu fiz... Na verdade, eu fiz na mochila chique e fiz na meu docinho. Não, tem na meu docinho também. Projetos de 2018. E aí, eu ensinei vocês a fazerem também na bolsa bucket, tá bom? Ó, vou baixar vocês. Vou pegar um pouquinho de cola só pra estabilizar, tá? Então, ó, eu dou uma volta e dou uma segunda volta pra bater no meinho, ó. Um pouquinho de colinha de contato aqui, de instantânea, pra deixar no lugar. Isso aqui é opcional, tá, gente? Tá travando pra mais alguém, gente? Aqui pra mim tinha travado, achei que fosse cair. Mas, graças a Deus, ainda não caiu. Espero que não caia. Tenha docinho, Gal? Então, é o mesmo tipo de acabamento que a gente faz na alça do projeto da mochila Meu Docinho. É um projeto de 2018, gente. Eu tenho muito orgulho dessas mochilas. Eu acho... Eu sou suspeita, mas eu as acho lindas. Ó, fiz uma colagenzinha prévia só pra deixar aqui, ó, bem bonitinho, pra não sair do lugar e eu poder passar uma costura aqui, tá? Então, vamos lá pra máquina? Vamos pra máquina. Então, vamos lá. Bem no meinho, tá? Ó. Ponto número cinco. Vou dar retrocesso de um ponto, tá? Um ponto pra frente, um ponto pra trás. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Um ponto pra frente, seguro o retrocesso, um ponto pra trás. Pronto. Já fiz dois pontos, pra mim tá ótimo. E venho costurando reto, reto, reto toda a vida. Agora, cheguei, retrocesso de um ponto, solta, um ponto pra frente. Um ponto pra trás, um ponto pra frente. Um ponto pra trás, um ponto pra frente. Pô, olha que coisa má, tchutchuquita de linda. Ficou a minha alça, tá? Deixa eu tirar o zoom. E agora, vocês podem tanto colocar aqui, que é o mais usual, né? Quanto colocar aqui. Na internet tem um monte de inspiração. Vocês podem colocar aqui, ó, de ladinho, tá? Aí, fica a critério. Eu vou colocar o basicão mesmo, que é aqui, ó. Vou deixar uma luz suficiente pra poder encaixar a minha mão, tá? Eu vou colocar e aí, eu meço com vocês direitinho o tamanho que ficou a minha alça. Tá bom? Aqui, ó, vou fazer um quadrado com uma costura em X, um quadrado com uma costura em X. Pra deixar essa peça bem segura e firme, já que a gente vai manipular pela alça e toda a resistência de segurar o peso do que tem dentro, sempre vai ser na alça. Então, aqui é o lugar mais firme que eu tenho que deixar, tá? Dêr! Deveria ter feito isso antes de pôr o forro, né? Que agora vai aparecer minha costurinha aqui no meu forro. Dêr! Mas não coloquem o forro, tá? Costura primeiro a alcinha, mas costura no EVA que tá aqui, porque o EVA tem TNT, tá? Se você falar assim, Pátia, meu EVA não tem TNT. Então, você coloca um pedaço de TNT, faz todas as suas costuras da alça, depois coloca o EVA e o forro. Tá bom? A minha ordem aqui ficou um pouco fora. Mas, contudo, entretanto, porém, a minha vai ficar feia, mas a de vocês não vai ficar, tá? Então, ó, passei o meu processo ali. E vou passar um retrocesso aqui. Já vou medir pra ver quanto fica, tá? Vou pegar a minha régua de patchwork, que eu sou dessas. Vinte, vinte e cinco. Exatos vinte e cinco centímetros. E vou dar uma fechadinha aqui, ó. Tá? Posso de passar um quadradinho. Retrocesso. Deu mais ou menos um quadradinho de três centímetros, tá? Desço. Vou subir. E vou descer. É, eu também sou a louca da estrutura, tá? Eu não sei o que a pessoa vai carregar aqui dentro. Ela pode querer carregar um melão, ó. Ela pode querer carregar um melão dentro da necessaire, né? Então, bora... Bora... Bora se preparar pro pior, tá? A gente sempre espera o melhor, não é não? A gente tá sempre esperando o melhor das coisas. Mas... A gente tem que sempre se preparar pro pior, não é isso? Então... Bora se preparar pro pior. Tá firme, tá seguro. Deixei só o que é suficiente pra segurar. Ó. Que bonitinho. Tá? Tampinha. Ó, isso aqui que eu não queria que acontecesse no meu, tá? Então, coloquem o forro depois dessas costuras, por favor. Tá bom? Pronto. Agora a gente vai fazer o quê? Passar o viés, tá? Vou passar o viés, meninas? Com a minha... Com o meu pé calcador normal, tá? Vou passar o viés com o meu calcador normal. Deixa eu achar o meio. Porque eu não gosto de costurar o viés perto do espaguetinho, perto do macarrão, tá? Porque se no meu fechamento final, alguma costurinha não bater, fica um pouquinho fora, eu não quero que apareça essa costura, tá? Porque, de repente, o crime pode não compensar. Não tem necessidade de voltar e tentar fechar de novo, tá? Não ficar uma coisa feia, gritante. Então, bora lá. Deixa eu ver qual vai ser minha frente, qual vai ser minha costa. Isso aqui vai ser minha frente, então, aqui vai ser minha costa. Então, ó, direito do sintético, no direito do sintético. E vamos colocar aqui o vivo. Bem no meinho. E vamos costurar bem a cordinha. Reprocesso. Deixa eu dar zoom pra vocês. Deu uma cochilada? Ô, papai! Não é que você acordou a tempo, mulher. Então, vamos lá, ó. Bem na bordinha, tá? Essa mãozinha segura, esse dedinho empurra, ó. Tá? E vem fazendo a cor... Esse pé calcador não tá pegando, é nada! Esse vivo verde, gente, ele é bem firme, tá? Vocês vão notar que ele é um pouco rígido. Tem uns que são mais molinhos, mais fáceis de... Colocar. Então, eu vou colocar com o pé de zíper, mas eu vou deixar a costurinha bem longe, tá? Coloquei aqui um pezinho meia lua. Eu só não quero fazer uma costurinha perto do espaguete, tá? Perto do macarrão. Pronto. Deixa longe, tá bom? Tá bom? Bordinha com bordinha, bem perpendicular, ó. Alinha direitinho a borda do vivo com a borda do seu trabalho. E nossa tampa... Tá pronta? Tá pronta nada. Falta o... Ô, gente! Que atrapalhação hoje pra fazer essa tampa. Papai amado! Faltou eu colocar o nosso... A nossa redinha. Vou ter que passar outra costurinha. Faz mal. Pronto. Faltou eu colocar a minha redinha, ó. Bota lá a redinha. E era bom ter colocado antes do vivo, né? Mas vai dar certo. De qualquer forma, vai dar tudo certo. Vou costurar aqui de novo, tá? Notem que a costura que eu tô fazendo, gente, várias vezes, é com meio pezinho de máquina, tá? Isso quer dizer que quando eu for fazer o fechamento da minha peça, a conclusão da minha peça, a costura que vai segurar tudo, ela tá antes dessa costura, tá? Porque senão a gente fica fragilizando a peça, a gente fica picotando o material. Então, tudo que a gente faz como costura de segurança é sempre meio pezinho, tá? Por quê? Porque a gente costura com um pé o fechamento da peça. E esse, esse é o, a região que a gente tem que proteger, tá? Pronto. Uia! Uia, uia, uia! Não tem molde, Sandrinha? Sandreia, não tem molde, eu tô dando as medidas, tá? Já passei a medida do, da tampa e do fundo, que é a mesma. Já mostrei pra vocês a ferramenta que a gente usou pra arredondar, tá bom? Pronto. Tudo puxando. Ó, ficou lá a nossa tampinha. Com o espacinho do porta-pincel, tá? Ó, chuchuruquita. Chuchuruquita lindona, olha, que tampa mais fofinha, ó, 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 ó. Chuchuca de mamãe, ó. Então, em cima e embaixo. Prontos, vamos ao corpicho. Corpicho não, vamos ao saquinho. Porque pra poder fazer o corpicho, né, a gente já tem que tá com o saquinho pronto. Bora lá. Esse saquinho, menina, vocês podem fazer esse saquinho pra vocês usarem no que vocês quiserem, tá? Inclusive, fazer saquinho mesmo. De repente, tá, Páscoa tá aí, né? Vocês podem fazer um saquinho pra colocar ovinhos, pra fazer, colocar umas lembrancinhas. Saquinho pititico pra colocar, sei lá, uma coisa perfumada aí pra entregar pro cliente. Pode ser melhor. Vocês colocam aí um, alguma coisa fofurenta com cheirinho pro cliente poder colocar numa gaveta. Por que não? Olha só quanta ideia vai surgindo, né? Então, ó, é um saquinho que a gente só não vai fechar o fundo, tá? Mas pensando em fechar o fundo e colocar a caixa de leite, é um saquinho pra vida. Saquinho pra vocês poderem fazer em TNT, pra poder entregar uma bolsa pro cliente, né? Bota lá a marquinha de vocês, carimba, ou faz a marquinha de vocês no TNT. Se eles mandarem a bolsa já no saquinho, o cliente vai usar pra guardar a bolsa que vocês venderam pra ele. Então, fica aí a sugestão pro que vocês quiserem usar como... ...polseirinha de... ...real, lá da pano bom, ó. É couro com gravação a laser, tá bom? Amo, amo, amo. Então, o que que eu tenho? Quatro vezes. Por quê? Eu tenho que fazer acabamento fora e acabamento dentro, tá? Ó. Olha lá meu saquinho. Ele é drupa face, ó. Porque ele fica exposto tanto a parte de fora, quanto fica exposto a parte interna. Duas camadas. Lembra que a gente gosta de tudo 100% bem bonitão, com acabamento topzera? Então, é isso. Tá? Chegou a hora do saquinho, que a aula real é essa daqui. Então, eu tenho quatro partes, tá? A altura do saquinho, vocês considerem aquilo que vocês quiserem, tá? Eu considero mais ou menos o tamanho da caixinha, porque se fizer muito grande, por mais que você amarre, o que tá dentro continua solto, tá? Então, eu faço mais ou menos na própria altura final da peça, tá? Então, vamos lá. Quanto que ficou aqui pra eu poder cantar a bola, aí eu também vou anotar. Deixa eu anotar aqui. Corpite, ó. Quatro vezes de 31,5 por 20. Anota aí. Saquinho. Quatro vezes de 31,5 por 20 de altura, tá? Mais duas tirinhas de 4,5 por os mesmos 30,5. 30,5 ou 31,5? Peraí, peraí, peraí. 30,5, né? 31,5 não. 30,5. Então, mais duas tirinhas de 4,5 por 30,5, tá? Ele tem um centímetro a menos, porque a intenção é que ele realmente fique menor, tá? Vocês vão entender por quê. Pronto, eu vou começar aqui. Vou começar com as tirinhas, tá? Ó, a imagem tá ruim, Marisa? Ai, todo mundo tá na internet, né, amiga? Tá difícil. Ó. Então, vamos lá. Pego a minha tirinha de 4,5 por 30,5 e coloco frente com frente. Primeiro, na, 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 na. Primeiro, eu jogo um centímetro aqui pra fazer o acabamento dos lados, tá? Fecho aqui. E fecho aqui. As duas, tá? Vamos lá. Retrocesso no começo. Retrocesso no final. Joga um centímetro, tá? Retrocesso. Retrocesso. Fica assim, com acabamentinho, tá? Eu vou jogar um centímetro. E antes de fechar o outro lado, eu vou medir com a anterior pra saber que ela fica no tamanho, tá? Meço. E jogo aqui, pronto. Pronto. Elas vão ficar iguais. Parzinho de dois iguais gêmeas. Pronto. Agora que eu fiz essa costurinha pra dentro, pra gente ter esse cantinho embutidinho, eu vou dobrar, tá? Ó, direito com direito. E vou passar uma costurinha aqui, tá? Errado. Avesso com avesso. É que eu fiz aquela peça piloto ontem, gente, só fiz uma vez, tá? Então, eu tô relembrando aqui o que que eu fiz. Ó, então, é direito com direito, tá? Pra fora, ó. Direito pra fora, direito pra fora. Avesso com avesso. Oi, Jesus. Avesso com avesso. Pronto. É isso. Eu não vou desvirar, mas ele tem que ser direito com direito, né? Costura a luva, caspe, tá? Pronto. Pronto. Ficou um charutinho e essa também vai ficar um charutinho. E... É pra gente fazer o canalzinho que vai correr... O nosso franzido. Ó. Pronto. E ficou assim, ó. Duas pecinhas. Com acabamentinho aqui na ponta. Ó. Tá? Agora, a gente vai colocar aqui no meio, ó. Centraliza bonitinho. Coloca aqui, ó. Bordinha com bordinha. E vamos fazer um sandubão aqui, ó. Um pé de máquina, tá? Tem processo no começo. Minha agulha tá roubuda. Retrocesso no final. E ficou assim. Gente, bem simplesinho, tá? Olha lá. Um lado ficou com acabamento pra dentro, que vai ser o impermeável. O lado de fora vai ficar fofurez. Combinando com o meu tecido sintético, que é amarelo. Tá? Vamos fazer a outra. A gente repete. Vamos lá. Na parte de cima, a gente encaixa. Centraliza. Encaixa aqui. E reto toda a vida. Aqui. Aqui. Pronto. Agora, a gente vai passar aqui, ó. Uma costurinha nas laterais. Tá? Bem simples, né? Ó. Tecido externo com tecido externo. Tecido interno com tecido interno. Tá? E a gente vai passar uma costura agora nas duas laterais. Os fundos vão ficar abertos, tá? Ó. Vamos lá. Aqui. Ó. Bem bonitinho aqui, ó. Costurinha de transição. Com costurinha de transição. Vamos preocupar com a qualidade do acabamento, pra ficar bem bonito. Tá? É uma peça simples, mas nem por isso, né? Não tem que tá bem feitinha. Pronto. Aqui também, ó. Isso aqui que eu tô falando, ó. Transição do branco pro amarelo, ó. Bem rente, pra ficar bem bonito esse acabamento, tá? Vou aí puxar o pé de vocês. Vocês não fizerem um acabamento bonito? Vocês vão sonhar comigo puxando o pé de vocês. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Um beijo pra Inglaterra. Prazer ter você aqui. Oi, Marcinha. Oi, Marcinha. Bom, vamos desirar. E se fosse um saquinho, a gente já faria o quê aqui? A gente já fecharia os dois fundos, já faria uma caixinha de leite, um saquinho e estaria pronto, certo? No nosso caso, não é o que a gente quer, né? A gente quer o fundinho em aberto, ó. Eu não vou fechar o fundo, tá? Então, eu vou deixar ele aberto. Agora, eu vou passar o quê? Uma costura aqui, ó. De pês-ponto pra juntar as camadas, tá? Então, bora lá. Vou fazer pelo lado do amarelo, porque eu quero que a linha bonita fique do lado de fora do meu trabalho. Então, bora lá. Começo aqui na transição do meinho, pra esconder o meu retrocesso. Ó, e vamos lá. Ponto número cinco. Olha que... Ai, ficou um branco aqui, ó. Ô! Eu mesma vou puxar meu pé. Pronto. Deu uma garibada ali. Joguei pra dentro. Pronto. Cheguei aqui onde eu comecei. Paro com a agulha no primeiro furinho e vou dar um retrocesso em cima do primeiro ponto que eu fiz. Pronto. Ó. Tá lá. Meu pontinho... Ó meu retrocesso aqui, ó. Ó. Tá vendo? O pontinho tá bem lindão de acabamento, ó. Fiz lá uma costurinha. Vou prender a parte de baixo só pra não ficar solto, tá? Vou prender essa parte de baixo só pra não ficar trabalhando com tudo solto. Tá bom? Então, meio pezinho lá embaixo. Pronto. Todo mundo preso. E ficou assim, ó. Um cilindro. E aqui ficou assim. Pra eu poder ter espaço, ó, pra entrar as cordinhas, tá vendo? E bem acabadinho. Tá? Vou deixar as peças da maior. Posso colocar também as peças da maior. Tudo bem. Tá bom? Ó. Então, a gente vai fazer agora o quê? Vamos fazer o canal de zíper. E a nossa peça a gente já vai concluir, tá? Aqui é só um canal de zíper bem rapidão. Ó. Esse daqui, ó, meu freio. Ó. Ó. Isso aqui faz o fole. Tá vendo? Como se fosse um fole. Tá? Que é o que barra aqui, ó. O zíper, tá vendo? E aí eu tenho todo o canal. Tá? Bora lá. Bora lá, gente. Gente, sintético e forro. EVA a gente vai colar já já. Sintético e forro. E o EVAzinho a gente vai colar já já. Vou pegar as medidas pra passar pra vocês, tá? Vamos lá. Vou pegar a medida aqui. Do trem. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Cumprimento. Cinquenta e dois e meio. Cinquenta e dois e meio. Por. Cinco e meio. Tá? É a tira menor. Ó, vamos lá. Canal. Canal. Cinquenta e dois e meio por cinco e meio. Automaticamente o outro vai ser cinquenta e dois e meio também. Só que um pouquinho mais largo. Esse é por dez. Tá? Por dez. Pronto. Depois eu tô anotando porque eu vou colocar no cabeçalho da live pra vocês. Tá bom? Tá bom? Pronto. 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 Agora aqui, gente, costurinha a luva. Tá? Super simplesinho. Vou fazer primeiro com mais largo e depois eu faço com mais estreito. Tá? Então, vamos lá. Trocar o pé de zíper. Vou colocar o pé de zíper com furo meia lua. Esse pé de zíper aqui, ó. Pé de zíper meia lua. Deixar esse zíper quase sem nylon aparecendo, tá? Pronto. Então, vamos lá. Direito do zíper no direito do sintético. E vou passar só uma costurinha de segurança aqui. Zíper número cinco, tá? Sempre tensionando o zíper, porque o zíper vai pra uma peça que vai curvar. Então, não pode deixar isso aqui em babadá. Então, tensiona o zíper sempre, tá? Não é pra puxar e esgarçar, tá? É pra tensionar. Pronto. Agora, eu vou colocar o forro e vou passar a costurinha certinho aqui. Vou diminuir o meu ponto, o ponto número quatro. Então, bora lá, ó. Qual é a margem desse pezinho? Ele encosta na cremalheira do zíper, tá? Ele vem encostando na cremalheira do zíper. Pronto. Pronto. Passei a minha costura. Vou abrir e vou rebater, tá? Ó, ó como fica bem pertinho. É o suficiente pra passagem do carrinho do zíper. Tá vendo lá, ó? Fica lindo. Vou passar já já a medida do fole. Esqueci, né? Vou pegar a peça e já meço. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou passar com ponto número cinco. Vou passar um pouquinho de olhinho. Pronto. Meio pezinho de marca. Pronto. Agora, vamos passar a parte de cima, tá? Ó. Agora, vamos para a parte de cima. Mesma coisa, tá? Direito com direito. Vou passar só uma costurinha de segurança. Ponto cinco mesmo. Agora, o fogo. Direito do fogo no avesso do zíper. Agora, sim, eu passo certinho, sentindo lá a tremaneira, deixando bem pertinho do zíper, tá? Ó. 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 Pronto, passei minha costurinha. Passei minha costurinha, abro, abro. Ai, que lindo que ficou esse amarelinho com o tífone. Tá muito lindinho. Processo no começo e vou rebater. Então, ó. Vem puxando, vem abrindo. Ai, eu vou amar ficar com essa pra mim também. Tá tão lindo quanto a rosa com o marrom. Vou só refilar esse excesso, tá, gente? Isso! Depois eu vou estruturar com EVA. Isso mesmo. Boa, garota! Já tá sabendo. Ó, tá aberto porque eu vou estruturar agora com EVA pra deixar a peça firme, tá? Vou pegar lá na sacolinha de contato. Abriu minha pulseirinha. Deixa eu fechar ela. Tá ruim a conexão, gente? Tá dando pra me ver? Diz aí pra mim se tá dando pra me ver. Não, Paulinha. 52,5 por 10 e 52,5 por 5,5, tá? Ó, são dois tamanhos diferentes. Por 10, por 5,5, tá? Colinha no EVA. Essa aqui é estreitinha. Já uso essa própria aqui pra tirar o excesso. E já passando apetitinho. Pronto. Pronto. Coloco essa aqui. E vou colocar esse aqui. Pra dar uma estruturadazinha, tá? O EVA sempre um centímetro menor do que a borda do seu trabalho, pra você não correr o risco de costurar ele, tá bom? E vai dar ruim. Vem aqui, ó. Cortei pouco. Eu vou refilar mais um pouquinho. Porque na hora de fechar, isso pode me atrapalhar. Cortei torto. Pronto. Olha lá. Agora a gente vai fazer o quê, o quê, o quê, o quê? Passar uma costurinha pra prender essa galera toda. Que tá aberta. E a gente já vai fechar a nossa peça. Pronto. Vou passar uma costurinha aqui na borda toda, tá? Vou continuar com o meu pezinho de zíper, tá bom? Eu vou usar ele pra fazer uma costurinha. Vocês podem fechar essa peça com o pé de zíper, vocês podem fechar com o pé de vivo. Acho que eu vou fechar com o pé de vivo. Pra falar a verdade. Aqui. Aqui. Fala pra mim, gente. Não tá coisa mais linda, amarelinha, com tífone? Não tá coisa mais linda? Esse sintético. Pensa, gente, numa linha maternidade pra menina. Toda amarelinha. Que coisinha mais lindinha. Essa aqui pode ser a frasqueirinha do bebê, gente. Hã? Vocês podem fazer vários utilitários femininos. Pronto. Agora, vamos colocar o fole, tá? Ufa! Qual vai ser a medida do meu fole? O comprimento daqui, o quanto deu, tá? Por onze. Quanto que deu aqui? Total da minha peça, deu quatorze. Tá? Então, o fole vai ficar com quatorze. Eu tinha deixado maior mesmo. Como eu disse, eu tinha feito aquela piloto, mas essa daqui tem medidas todas novas, porque eu não queria dar uma tão grande pra vocês, tá? Eu quis fazer uma mais sequinha. Então, ó, fole. Direito do fole, no direito do meu canal de zíper. Direito do forro, no direito do forro do canal de zíper. A gente vai fazer um sanduichinho e vamos passar aqui um pé de máquina, tá? O zíper! Meu Deus! Não sei se alguém me lembrou do zíper. Oi, Flavinha! Oi, Marcilene! Tava no EVA da papelaria? Pode usar o EVA da papelaria, não tem problema. É só pra dar um corpo, tá? A intenção aqui não é estruturar. O único lugar na peça que tem que ter estrutura, você não tem como fugir, é na tampa. Porque a gente tem a aba, a alça de pegar a peça, tá? Ali na costurinha que vai a costura da alça tem que ter estrutura. Então, se você vai usar o EVA escolar, lá na tampa você tem que somar e acrescentar um TNT, tá? Um TNT 120 ou 150 ou duas camadas do de 80, tá bom? Pra que a sua peça tenha suporte e não arrebente, tá? A gente nunca sabe o que o cliente vai levar dentro, né? A proposta é maquiagem, mas... Vai que cabe alguma outra coisa e a pessoa queira colocar e esse produto seja mais pesado, né? Então, ó, coloquei o cursor. Esqueci da minha etiqueta, tô bem esquecida hoje, hein? Pelo amor de Deus! Pelo amor do meu deuseuzinho! Acho que eu tô com fome. Meu Deus! Vocês tão que nem eu em quarentena? Pensando pinto de grande? Apaga a luz, dorme, acorda, sai comendo que nem uma louca. Ó, minha etiqueta, gente! Olha, você tá me esquecendo de pôr a minha etiqueta! Como? Ainda bem que eu vou fazer só uma costurinha aqui. É minha mesmo? Mas vocês façam isso, por favor, antes de rebater o forro. Hoje eu tô bem da esquecidinha. Bem da esquecidinha hoje. Então, vamos lá. Vamos fazer nosso retrocessinho fofurento. Um ponto pra frente, um ponto pra trás. Um ponto pra frente, um ponto pra frente, um ponto pra trás. Pronto! Dois pontinhos mais lindos do meu coração. Vamos lá. Um pontinho pra frente, um pontinho pra trás. Um pontinho pra frente, um pontinho pra frente, um pontinho pra trás. Um pontinho pra frente, um pontinho pra trás. cortou. Olha, gente, não é a coisa mais chuchuruquenta, linda, fofura. Olha, ela fica assim, solta. Porque a mão montana não tem necessidade de costurar. Então, ó, dois pontinhos aqui, dois pontinhos aqui, já foi. A minha etiqueta eu mesma confecciono com clichê lá da Clicheria Brasil, tá? Ó, isso aqui é clichê, tá? Você faz ele embaixo o relevo direto na peça ou direto no sintético, ou usa fita folio colorida, nesse caso eu usei a prata metalizada pra fazer, tá bom? Bota lá, assiste Patflix! Bota lá no Patflix! Tem três anos de aulas, isso inclui que eu já falei muito de clichê com vocês, gente, eu falei muito de clichê com vocês, tá? Tudo lá à disposição, bora aprender e ter liberdade de fazer sua própria etiqueta do jeito que você quiser, na cor que você quiser. Tá bom? Ó, vamos lá. Agora sim, eu coloquei o cussô, agora que a louca eu coloquei o cussô, vamos lá, ó, direito com direito, forro direito com direito, bora pro chanduíche. Vamos pro chanduíche, tá acabando, gente, prometo que tá acabando. Essa lágrima tá comprida hoje, né? Misericórdia, mas vai acabar. Pronto. Vou passar aqui um pé de máquina, tô usando o pezinho de zíper, mas eu sei a medida, tá? Cês passem um pé de máquina, de um quarto de polegadas, que eu tô fechando o começo no final, ó, abre o sanduíche e bora passar uma rebatida aqui, ó, com meio pezinho de máquina pra assentar essa galera, tá? Aí cês falam assim, Pathy, ficou muito estreito esse seu fôlei! Como que eu vou costurar e rebater o outro lado, menina? Como que eu vou costurar e rebater o outro lado? É pouco material. Se você fizer assim, ó, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu e tentar fazer assim pra poder cachalar, ó, encaixar lá pra poder fazer a costura, o que que vai acontecer com seu EVA? Quebra tudo, né? Então, não faça isso, tá? Faça só aqui, ó, ó, pra poder mostrar pra vocês, eu quase estraguei a minha peça. Então, o que que cês vão fazer, ó? Direito só do sintético no direito da peça aqui, ó. Deixa o forro, tá? Deixa o forro. A gente vai dar um, quebrar um galho com ele aqui, mas não precisa usá-lo assim, tá? Então, vamos lá. Só o sintético, gente. Não cês vão perder a peça. Vai estragar. Retrocesso no começo. Retrocesso no final. Só do sintético. A gente não vai ter que fazer uma costura de rebatida? A gente não vai ter que puxar toda essa sujeira pra dentro da peça aqui, ó. E rebater aqui. O que que eu vou fazer com o forro? Eu vou dobrar esse forro, tá? Vou fingir que eu costurei, mas eu não costurei. Ele vai ser preso só pelo pês-ponto, tá? Então, você dobra e joga aqui por cima. Ó. Tá vendo? Dobrei, joguei por cima, e quando eu passar o meu pês-ponto aqui, eu vou prendê-lo, tá? Porque o que é importante aqui, ó, minha peça já tá firme e segura com a parte externa costurada, tá? Pra eu poder enxergar bonitinho. Vou botar aqui uns bagulhete. Coca-Cola, tá saindo. Fica aí, meu bem. Nossa, quanto tempo eu não usava, gente. Olha, olha! Quanto tempo eu não usava alfinete. Fazia tempo pra chuchu, hein? É que eu sou a chata do acabamento, né? Se não tiver bonito e bem feito. Bora lá. Tá com o alfinetinho aqui pra segurar todo mundo no lugar e você ter certeza que você fez um bom trabalho interno também. Já fica aí um pulinho do gato pra quem não sabia, pra quem tinha que ser obrigado a fazer um freio, né? Um fole largo, comprido, onde você tira a amplitude de abertura da boca da peça pra poder fazer toda essa dobra aqui e fazer costurar, costura luva, né? Frente com frente, depois rebate, ó. Olha lá que bonitinho. Vai ficar bem acabado, prometo. E costurado e rebatido, tá? Prometo. Pulo do gato! Pátia, adivinha o que eu vou fazer essa semana, Jesus? Não sei! Não sei, mas eu quero saber. Por favor, compartilhe. A cola, Eunice respondeu a cola pra nossa querida colega. Obrigada. Cola de contato em spray, ó. Cola de contato em spray permanente, tá? Pode ser a reposicionável ou pode ser a permanente, tá? Só não pode ser aquela que a gente usa em tricoline. Que é a... Temporária, tá? Só não pode ser a temporária. Pronto, posso soltar meus alfinetes. Olha lá. Meu pês pontinho. E olha lá. Meu pês pontinho. Pronto! Viu como dá certo, gente? E olha que fole, mais tchutchuquinho pequenininho que ficou. Vou prender aqui. Vou prender aqui. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai prender nosso saquinho! Olha lá meu saquinho. Viro, ó. Parte de cima, parte de baixo, visto o meu saquinho. Ao contrário. Ao contrário. Antes, deixa eu achar o meio. Peraí, deixa eu achar o meio. Costura com costura, vamos achar o meio de baixo. A gente centralizar, pra gente ter simetria, peça bonita, tudo batendo certinho, ó. Achei o meio. O meio do meu saquinho, eu já sei que é essa costurinha aqui. Meio do meio. Então, o meio daqui com o meio daqui. Porque ali, ó. Ó, pique do meio com pique do meio, com os piques das laterais, ó. Porque são essas laterais que eu vou encaixar a costurinha lateral do meu saquinho. Tá? Aqui. E aqui. Pronto. Nossa, ficou um picão. Pronto. Piquezão, né? Aqui. Vamos vestir. Ó. Pique do meio da lateral, com o pique. Lembrando que, quando eu for desvirar a minha peça, eu desviro ela por completo, ó. Automaticamente, o lado interno é esse, que agora tá pelo lado de fora, que é o lado que é o nylon. Tá? Então, vamos lá. Já vou passar uma costurinha aqui, ó. Ó. Ficou assim. Que bonitinho! Um retrocessinho aqui. Sempre meio pezinho, esse retrocesso, pra gente não fragilizar a nossa costura final, que é um pé de mato, hein? Ó. Agora, eu já posso passar uma costurinha e prender o meu saquinho no meu canal de zíper. Pronto. Saiu minha agulha. Ponto cinco, hein, meninas? Pronto. Deixa eu colocar minha bobina pra encher. Porque ela pode acabar, né? Vamos lá. Pronto. 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 O que mais eu vou passar aqui antes de fechar a minha peça? Eu já posso passar o meu viés, né? Não posso já deixar o meu viés aqui pra quando eu for fazer o fechamento da minha peça? Posso, não posso? Posso? Posso não. Devo? Ó. Peguei lá um pedaço de tricoline, quatro centímetros e meio, e eu já posso vir aqui, ó. E já posso deixar aqui na minha peça. Porque quando eu fechar, eu já posso virar e rebater, já pra fazer o meu acabamento. Né? Só acho, só acho. Que eu já posso matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha costurinha? Então, meninas, conseguindo ver minha costurinha? O que eu tô fazendo aqui? Acho que sim, né? Pronto. Agora, a gente vai fazer o quê? Desço o meu saquinho pra eu poder passar também Olha que coisa mais linda, gente. Fala se não é uma lindeza de peça. Ó. Ó. Que lindo. Deixa eu ver se vai dar. Vai, vai dar. Então, vamos lá. Isso é uma das, né, gente? Uma das formas, uma das opções. Essas coisas vocês podem fazer como vocês já estão habituadas ali, como vocês já fazem no dia a dia de vocês, tá bom? É o que eu digo. Eu venho aqui trazer sugestões, tá? Pronto. Pronto, ó. Já tenho a minha tira de acabamento aqui. E aí, quando eu fizer o fechamento da peça, olha lá, ó. Já tá bonitão. Ai, que bonitinha! Vamos fazer o fechamento, então? Vamos começar pelo fundo, tá? Levo o meu saquinho pra cima. Ó. Deixa eu exposto o fundo da minha peça. Vou colocar o meu pé calcador de vivo. Qual pé calcador de vivo que eu uso, gente? O 316, tá? Esse aqui, ó. 316. Olha lá, aqui, ó. 316 é a especificação técnica dele. Tá? Ele tem 1.1 milímetro aqui, ó, de largura. Dá certinho no vivo de plástico que a gente costuma comprar, tá? Então, eu vou costurar com um pé de vivo, tá? Eu vou margear o meu trabalho aqui, ó, na borda do pé, tá? E aí? Sem cânico, sem preocupação. Cadê meu negócio? Também que eu tenho uma grandona aqui, minha chave de fenda. Não sei onde eu coloquei. Brasil, eu já tô muito estabanada. Eu já tô mais estabanada do que o normal. Pronto. O importante é que tá dando certo. Pronto. 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 Olha lá, um pé de vivo, tá? Número 3 barra 16. Esse aqui, eu sugiro que se vocês não tem, é que vocês comprem, porque faz uma diferença danada no trabalho da gente, tá? Ajuda a gente a ganhar um tempão, tá? Ó, vou limpar aqui a peça, porque tem um pouco de tricoline aparecendo em alguns lados. Eu preciso visualizar a borda do sintético, pra que a minha costura realmente seja feita à margem de um pé. Então, eu não posso ter nada aqui que obstrua a minha visão, tá? Pronto. Pronto. Vamos lá. Meio aqui, ó, a parte de trás, com essa parte aqui, ó, meio com meio, presilha, meio da frente com o meio da frente, presilha, e vamos vestir essa bonequinha aqui. Pronto. 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 Eu vou pedir pra vocês aumentarem o canal de zíper de vocês um centímetro, tá? Aqui o meu tá apertadinho, ele tá entrando, mas ele tá apertadinho. Então, o meu vivo pode ficar meio feinho. Mas, vamos lá, com força, foco e fé, há de dar certo. Mas, eu quero que vocês façam isso com conforto e qualidade, tá? Então, lá nas medidinhas, eu vou aumentar um centímetro. Um centímetro já é suficiente, tá bom? Não vai ficar tão ajustadinho, tão firme, que nem tá o meu aqui, tá? Pra vocês fazerem isso com conforto. Mas, não a ponto da peça ficar mole, lógico, né? Pronto. Ó. Tá? Vou pedir pra vocês aumentarem o canal de vocês um centímetro. Tá bom? Vamos lá. Let's go, girls! Ponto número quatro. E vamos fechar. Um pé de máquina. Vejam que eu fecho pelo lado interno da peça, hein? Só que muda medidas, viu? Se vocês forem fazer o fechamento ao contrário, com o corpo da peça em contato com a mesa da máquina, vocês vão precisar de muito mais tecido, hein? Então, presta atenção em como eu estou fechando, porque isso sim influencia no resultado da costura, tá? Estou simulando aqui o fechamento de uma máquina de braço. Pronto. Pronto. Fiz o meu fechamento de baixo, já vou fazer o fechamento de cima, ó, um pé. Tá vendo aqui, ó? A minha costura final, ó, um pé, tá? E depois eu vou trocar o pezinho pra poder rebater, ó, rebater o meu viés, tá? Ó, que bonito que fica o acabamento interno, tá bom? Vou aproveitar o pé e calcador que eu já estou pra colocar a tampa agora, tá? Então, ó, deito lá o meu saquinho. E vou colocar a parte de cima. Costas da minha aba, com a costa, com o meu trabalho. Deixa eu achar o meio aqui, que eu vou achar o meio de cima. Pronto. 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 Ó. Visto, tá? Ó, costa com costa. Meio com meio. Encaixo. Meio com meio. Eu venho aqui e encaixo. Só, 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 só achar o meio. Pronto. Achei o meio. E vamos lá chuchar essa galera toda. Por que que eu falo que muda a medida, gente? Porque olha como tá o meu vivo, ó. Olha como tá o meu vivo. O meu vivo não tá espalmado, ele não tá pra ser costurado e espalmado na peça, ó. Ele já tá pra dentro da peça, olha como ele já vem curvado, tá? Então, é como se o meu corpo fizesse assim, ó. Eu não tô com ele espalmado pra ser costurado assim, tá bom? Então, presta atenção direitinho em como eu faço, como eu faço as minhas montagens e como eu levo pra máquina. Pra vocês entenderem aí as medidas do que eu faço pra vocês, tá? Tá lindão. Tá lindão. Pronto. 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 Bora costurar. Bora costurar e fechar. Vou abrir pra ficar mais confortável na hora de deitar, tá bom? Então, bora lá. Um pé. Um pé de vivo. Pronto. 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 E agora, de novo, eu vou fazer o veado uma empurrada em mim, tá? Ó, eu tava querendo sair do meu... Deixa eu costurar aqui rapidinho. Da minha borda com borda. Pronto. Borda com borda de novo. Se não, tá ruim, né, gente? Se não fica feio. Tá? Tchau. 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 Aquele momento a gente espera que esteja tudo bem. Tchau. 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 Suas lindas Coisa rica da minha vida Vocês são parceira mesmo, né? Ô, meu Deus Vocês são incríveis, meninas Obrigada, obrigada por escolher ficar comigo Ó, tá acabando Gostou da live? Compartilha Compartilha com as amigas Olha que ideia legal que a Paty trouxe Olha que coisa Chius, que de linda Ó, agora a gente vai rebater aqui, ó Ó, meu viésinho Já tá aqui, tá vendo? Dá uma drobadinha Joga todo mundo pro arto Ó Dá uma drobadinha Na pontinha e Aquela abraçadinha Que é só esse tipo de abraço em quarentena Que a gente pode dar, né? Ó, abraça e joga aqui, ó Tá? E aí vamos passar uma costurinha bem Aqui na bordinha Firme e forte, Cidinha Oi, Tati, obrigada Só pode chegar agora, não tem problema Vai ficar gravada Mostra a peça, please Tá acabando, já vou mostrar Juju Obrigada, Patinha Compartilha, mulherada Se vocês gostaram e falaram assim Pátia, peça de hoje Vale a pena Vou mostrar pras amigas Eu vou ficar muito feliz, viu meninas? Vamos começar por aqui Pronto Acho que eu vou dobrar tudo e já pôr presilha, né? Enquanto isso a gente bate um papinho Ó, eu vou dobrar tudo e passar por presilha Ó, minha olha aí perdida, Sandrinha Obrigada Meninas, alguém pode me ajudar? Eu não consigo costurar tecido na minha industrial Eita Tem que ver por quê Agulha é muito grossa A linha não é especificação técnica Pro produto que você tá usando Tem que ver por quê Existem variáveis, né? Do por quê Juntas na Vitória e na Guerra Uhul Coisa linda Obrigada, gente Ó, tô conseguindo parar pra olhar pra vocês E consigo responder perguntas Consigo responder perguntas Que eu de cabeça baixa costurando Não conseguia Compartilhou, Galma? Ah, é assim que eu sempre vou saber Se vocês acharam que a aula é bacana Ou que a aula não é bacana Pela quantidade de compartilhamentos É uma forma também de eu me guiar, né? Pra saber o que vocês gostam O que vocês querem ver Obrigada, Cássia Simplesinha a peça Mas com muito carinho pra vocês Tá bom? Só presilhando aqui a parte de cima, tá? Eu não tinha tecido amarelo o suficiente Pra cortar ele enviesado Pra as curvinhas ficarem lindas e perfeitas Na minha peça Mas como é pra mim mesma Vocês, se vocês tiverem aí um tricoline Cortarem enviesado Vai ficar mais bonito as curvinhas de vocês Do que a minha, tá bom? Aonde encontro esses materiais? Ah, menina linda! É esse de Sintético Patibuê Na minha coleção Lá na Sintético São Luís, gente Sintético São Luís Eu deixei aí no cabeçalho da live Eu deixei o site deles, tá bom? Tem o meu site Tem o site deles Tem o site da LN Maquinas e Acessórios Na Crixeria Brasil Os cupons de desconto E já, já eu vou colocar as medidas Da peça aqui da live pra vocês Também Pronto Pronto Olha lá Que bonitinho Que coisinha Ai, lindinha Vou passar uma costurinha aqui rapidinho Tá bom? Paty Quanto tempo linda Quando vamos ter aula presencial com você Ai, Vi Ai, Vi Não me fala uma coisa dessa Que eu tô aqui aguada Com essa quarentena Louca de saudade de vocês, gente É o que eu falei Eu amo Estar aqui com vocês Às terças-feiras Eu sou extremamente grata Por estar com vocês Por ter essa oportunidade De estar com vocês Às terças-feiras Aqui Durante três anos Mas aula presencial É meu É minha paixão Gente Não tem jeito Tá com vocês Presente Juntinho Trocando histórias Trocando dicas Respondendo perguntas Ali ensinando É o que eu amo Amo, 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 amo Eu nunca vou parar De fazer workshop presencial Jamais Eu tô aqui contando os dias Pra essa quarentena terminar Pra gente poder voltar A cá juntinho Pra colocar viés industrial Nesse momento Você chucharia ele aqui Ai, eu não tô mostrando, né? Você chucharia ele aqui Dobradinho Tá? Tô usando o tricoline, gente Porque eu tô sem material Tá? Tô me virando aqui nos trinta Pra poder fazer live Pra vocês Trazer conteúdo Fazer peça Eu nem teria como Fazer peça Piloto Porque Tá calamitoso aqui O negócio Viram que eu já me adaptei Aqui com algumas coisas Usei o que eu tinha Mas eu tô sofrendo muito Mas eu tô sofrendo muito, gente Por ter Que suspender Os meus Workshops presenciais Eu tô morrendo de saudade De vocês Meninas Tô morrendo de saudade De vocês Agora eu vou descer O saquinho Eu vou fazer igual No fundo, tá? E a gente já desvira Essa peça ali Eu vou fazer Esse viés, gente Porque Depois vocês sabem Que a gente não passa, né? Vocês sabem Que depois Pra voltar aqui Pra passar viés Não passa Então Não adianta falar Ai, eu vou passar viés Depois Não, eu não vou passar Esse viés depois Eu não vou Ser leviana De falar um negócio desse Porque eu sei Que eu não vou fazer Né? Pronto A distância Eu vou dar vontade Ai, coisa linda A distância Eu vou dar vontade De passeitar Imagina Aperto Coisa linda Coisa malinda Ó Ó Que eu falei, gente O meu Tecido de tricoline Aqui Ele não tava enviesado Tá? Então, minhas corvinhas Não tão bonitas Tá bom? Hoje eu vou pedir Pra vocês Um pouquinho De compreensão Porque eu tô me virando Aqui com o que eu tenho Pra eu poder trazer Aulinha pra vocês Pra gente poder Tá junto Tá? Então, meu viésinho Aqui na curvinha Tá meio engrunhanhadinho Na curvinha Mas o importante Eu consegui, gente Que era trazer a lição Trazer a forma Do passo a passo Trazer um conceitinho Legal Pra vocês terem, né? Uma coisa aí a mais Pra oferecer Pro cliente Pra conquistar O coração, né? Do teu cliente Entregar algo De qualidade Pra ele Mas algo que foi pensado Nele também, né? Por que não? É pensar No nosso cliente Pensar em nós mesmos Um simples saquinho Dentro Pra deixar tudo firme Pra não ficar tudo solto Caindo lá dentro Arrebentando Né? Né? Ai, minhas curvinhas Não tão bonitinhas Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos lá O importante é trazer Fofura pra vocês, né? Acho que eu consegui Não consegui, não? Hein? Diz aí pra mim Se eu consegui trazer Fofura pra vocês Nessa terça-feira De quarentena, hein? Fala aí pra eu Minha agulha tá roubuda Aí vocês falam assim Pathy E aí? Não vai trocar essa agulha? Gente, eu tô com três agulhas Três Um, dois, três Três agulhas Escapou aqui Meu ponto caiu Então eu tô usando Minhas agulhas Até o talo Porque quando as minhas agulhas Acabarem Eu vou fazer como? Vou procurar loja online Na hora que chegar No limite mesmo No limite do limite Aí eu procuro Loja online Pra me atender Eu acho uma sacanagem Fazer alguém Sabe? Se colocar em risco Não vai pra lá não Pra me trazer material Então eu tô esperando Chegar no meu limite Porque aí eu compro Um lado Eu compro uma pessoa O que eu preciso Sabe? Não é porque eu tenho Que tá aqui no conforto Que alguém tem que Tá em risco Por minha causa Então Filho Não cai não Viés Não cai não A curvinha já tá Tão feia Minhas curvinhas aqui Já tá tudo Tão feinho Tão feio Tão Ficou todo Ficou todo Enrugadinho Meus viés Ficou feio 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 Mas tá passado E é pra mim Pronto Pronto Vamos ver se deu certo Aê Acabou Vamos desvirar Nossa tiruruquita Olha que coisinha Mais linda Ó Essa medida que eu passei Pra vocês Deixou tudo Bem 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 Justinho Tá? Se vocês quiserem Costurar com um pouquinho Mais de conforto Esse fechamento aí Aumenta o O Fole de vocês Em um centímetro Tá? Eu não vou Não vou colocar na medida não Porque o resultado aqui Tá bem lindo Tá? Mas a costura de vocês Vai ser bem Justinha Tá bom? Deixa eu dar Movimento Ó o fundo Como ficou bem Justinho Bem esticadinho Vamos para a tampinha Ai que bonitinho Que ficou E olha lá Nosso saquinho Ó O saquinho ficou até maior Do que eu achei Que fosse Como que a gente vai fazer A cordinha do saquinho Gente? Então eu não tenho Cordinha, né? Eu só tinha Uma única cordinha Um único par De cordinhas Então eu vou Soltar a minha Aqui Que eu deixei Um nó Um nó confortável Aqui, ó Justamente pra eu Poder pegar Essa cordinha Depois eu passo De novo Isso daqui Gente É bacana Que vocês usem Fio encerado Tá? Eu vou mostrar O que que é O fio encerado Ele é cintilante Ele é cintilante Ele é acetinado E ele escorrega E ele quando você Vai nos armarinhos Da vida Ele tem diversas cores Né? Verdinho Azuzinho Rosinha Esse aqui Era um branco Que eu tinha Tá vendo, ó Isso aqui Chama fio encerado Tá? Deixa eu pegar O meu Passador de elástico Vou pegar Minha pinça Mesmo Tá? Que eu não sei Hoje eu guardei Meu passador de elástico Vou apertar aqui Então vamos lá, ó O que que eu vou fazer? Vou entrar aqui E vou dar a volta inteira E sair aqui, ó Eu vou entrar aqui E sair aqui, ó Tá? Vamos lá Pode fazer Cordinha de tecido Vocês podem dar o jeitinho Que vocês quiserem Vem aqui com o fio encerado Gente, ele é Ele escorrega Tá? E aí ele É bem rapidinho Pra abrir e fechar A gente faz isso Com bastante conforto Na peça Tá? Ó Vamos sair aqui Ó Sair Mas eu vou continuar, tá? Eu vou lá No mesmo lado Que eu entrei Se eu comecei Do lado esquerdo Da peça Eu vou Entrar e sair Do mesmo lado Tá? Ó Pronto Olha lá Estica Ele entrou e saiu Aqui, certo? Vou dar um nó Aqui fica bonitinho Colocar uma miçanguinha Colocar alguma coisa grande Sabe? Pra barrar Pra ele não entrar Ficaria bem bacana Mas eu não tenho Tá? Quando eu puder Ir na 25 de março Comprar material Eu compro e mostro Pra vocês Então, ó Eu entrei e saí Deste lado Certo? Agora eu vou fazer O oposto Eu vou entrar e sair Deste lado Tá? Então, eu entro aqui Continuo, né? Entro no fulhinho E só vou sair lá do outro lado Olha que vocês estão Tudo prestando atenção Em mim, hein? Ah Gosto assim Tá todo mundo quietinha Prestando atenção Na mãozinha da parte Ó Pontinha com pontinha Abro meu saquinho Ó E vou dar um nó Deste lado Então, o que que vocês têm aí Acontecendo dos dois lados Vocês têm O maiorzinho Que é o que tá sobrando Que é o que puxa Que é o que franze De cá pra cá E reto O oposto Desse lado Que é o que franze De cá pra cá E igualmente tem lá, ó Passando a bundinha O oposto desse aqui, ó Então, eu tenho Duas cordinhas, ó E aí, eu venho aqui, ó E puxo Essa puxa pra cá Essa puxa pra lá Então, elas fazem assim, ó Então, elas estão trabalhando assim Tá? Nesse movimento Olha lá Certo? E é isso Ó Abre e fecha Abre e fecha Ó Eu achei também Que ficou muito alto Nosso saquinho, tá? Eu faria esse saquinho Com quinze centímetros Tá bom? Menor Porque senão Fica tudo muito solto E o objetivo Que é segurar Todo mundo firme Lá dentro Não fica Então, ó Eu tiraria cinco centímetros Aqui Tá? No fim das contas Ele ficou alto pra mim Tá bom? Ó E aí, você amarra Sua maquiagem Tá firme Lá dentro Seus pincéis Aqui E é só fechar E tá pronta A nossa Porta maquiagem Fofurolento By Pat Bueno Lindo Feito com carinho Especialmente pra vocês Meninas Que material Gostei Mais Dessa menorzinha É, então Menorzinha, né? Cabe uma quantidade bacana Também vou usar bastante dessa Eu queria Desse tamanho Ontem Saiu daqui Mas eu ajustei Pra gente fazer junto Ó E não tem que arrumar nada não Tá? Bem Bem lindinha Esse tamaninho Fofurolento É isso, meninas Então, compartilha Se vocês gostou Deixa aí o seu Coraçãozinho Seu joinha Pra Pathy Tá? E obrigada Por vocês estarem Aqui comigo Nessa terça-feira De novo Obrigada a vocês Por terem vindo todas Obrigada, Mônica Obrigada, Rô Olha, a gente Tá fofinha Tá firme Ó Tá simétrica Olha que coisa Mais fofura Uh Linda Então tem a P E tem a G A M, né? Tem a M E tem a G Deixa eu fechar a G Pra vocês verem E o bacana Gente Orgulhosa Orgulhosamente Aí puxando a sardinha Pro meu lado Né? As duas Feitas com as minhas Coleções de tecido sintético Olha, gente É fofura É muita fofura Pra gente Viu? Obrigada, Edna Oi, ideia Isso é G E a M Eu vou colocar o tamanho da G Também lá Pra vocês Se vocês quiserem Obrigada, Paulinha Obrigada, Rita Obrigada a todas vocês Que estiveram aqui Obrigada por terem vindo Fiquem com Deus Se cuidem E não esquece Maratonem aí Patflix Tá bom? Fiquem em casa Mas, ó Hashtag Costurem comigo Tá? E se vocês fizerem As pecinhas aí De três aninhos Da Pathy Me marca Publica lá no grupo Compartilha comigo Vou amando O trabalho de vocês E sabendo que De alguma forma Tem um pouquinho De Pathy ali Eu fico muito feliz Muito, muito, muito Muito Obrigada, Tati Obrigada, Déia Obrigada mesmo Gratidão Obrigada, Marlene Obrigada, Dina Oi, Paulinha Tá aí Patinha Tá aí Beijo Sandra Beijo Obrigada Adorou, Flavinha Fico feliz Oi, Lu Obrigada Amor Deus abençoe você Mônica Beijo, Rose A gente se esbarra no braz Amiga Ai, Zilda Que bom Fico feliz, gente Obrigada Obrigada, Sandrinha Pensei com muito carinho Tem muita coisa linda Lá pra vocês By Pathy Na Sintético São Luís Viu, meninas Beijo imenso Oi, Eliana Que bom você estava aí também Beijo Beijo, Denise Beijo, beijo Se cuida Cuidem-se, meninas Vou passar a medida da G também Tá? Olha lá Que fofura Gente Beijo Gente Fiquem com Deus Obrigada por terem vindo Tá? Pode se gabar Que eu mereço Obrigada, gente Olha pra isso, gente Olha Ai, coisa linda Valeu Valeu você, Beth Por ter vindo Oi, Ana Obrigada Beijo sim a mensagem Vandinha Beijo Deixou no Insta Tá bom Eu vejo Obrigada, Amélia Grace Beijo, beijo Beijo, beijo Tchau, gente Vou arrumar minha bagunça aqui Beijo Patiflix é o poder Estamos juntas Juntas, mas separadas nunca Beijo, Miriam Beijo, Luciano Beijo, Zildinha Fiquem com Deus Tchau, Fernandinha Cátia Tchau, gente Fui